O Comitê Consórcio Nordeste divulgou hoje um boletim onde recomenda o cancelamento de festas de Réveillon e Carnaval. A chegada da variante Ômicron no país acende o alerta. Muitas cidades do Nordeste já publicaram decretos proibindo eventos na virada do ano. Aqui na Bahia, o Laboratório Central continua fazendo os sequenciamentos das amostras de exames da Covid-19. O alerta aumentou, já que casos da nova variante já foram registrados em outros estados brasileiros. Por aqui, ainda não há registros da Ômicron. Na tentativa de proteger ainda mais a população, o governo anunciou que vai montar tanto postos de testagem quanto de vacinação em aeroportos e também nos portos baianos. Além disso, a Prefeitura de Salvador decidiu cancelar o Réveillon deste ano e a realização do Carnaval de 2022 foi condicionada ao avanço da doença no nosso país. A Secretaria da Saúde do Ceará informou que não há casos suspeitos da variante Ômicron aqui no estado. A sede da Fiocruz, que fica aqui na região metropolitana de Fortaleza, tem a capacidade de detectar a variante. Por isso, a Secretaria da Saúde emitiu uma nota orientando a testagem em casos de qualquer sintoma gripal. Tosse, dor de garganta, coriza. Nos aeroportos cearenses ainda não há um esquema de triagem, mas a apresentação do passaporte vacinal, que comprova o esquema de vacinas completo, é obrigatória em todos os eventos, bares, restaurantes e outros estabelecimentos públicos e privados de todo o estado. Com a confirmação da variante Ômicron em brasileiros, a Secretaria de Saúde Pública do Rio Grande do Norte emitiu um documento estabelecendo a busca ativa por pessoas que tenham passado onde a nova variante tenha sido detectada. Também determinou a comunicação imediata de casos suspeitos para triagem e sequenciamento de amostras. Até hoje, nenhum caso da Ômicron havia sido confirmado no Rio Grande do Norte. No estado, 7.496 pessoas morreram de covid desde março do ano passado. Aqui no Maranhão, o Réveillon foi cancelado por conta da nova variante. Em São Luís, foram instalados vários pontos para testagem em massa da população. Ainda não foi decidido sobre o carnaval, mas o uso de máscara segue de forma facultativa em locais públicos abertos. Não é mais obrigatório em cidades que alcançarem os 70% da imunização completa. O número de casos ativos chegou a 2.400 aqui no estado. São 46 pessoas internadas em enfermarias e 45 em leitos de UTI. A orientação do governo da Paraíba é que os municípios não realizem festas públicas em espaços abertos, como o Réveillon ou outros. O novo decreto, com validade até dia 2 de janeiro, permite a realização de shows com 50% da capacidade de público e exige comprovante da vacinação contra covid e teste negativo. Para evitar a contaminação com a variante Ômicron, a Prefeitura de João Pessoa cancelou o Réveillon na orla da cidade. A praia vai ficar aberta ao público na noite da virada, mas não será permitido armar tendas na orla da capital. Autoridades de saúde do Piauí se reuniram com membros do Ministério da Saúde em Brasília nesta semana para debater em formas de evitar a entrada da nova variante Ômicron aqui no estado. Até o momento, não há casos suspeitos no Piauí. As novas diretrizes já foram repassadas às coordenações regionais de saúde. Uma preocupação é o grande número de pessoas que não retornaram para tomar a segunda dose da vacina contra a covid-19. Esse número já chega a mais de 200 mil pessoas em todo o Piauí.